Bom, então o foco nessa disciplina é analisar algoritmos, tá? Um algoritmo, pra gente, então, vai ser uma sequência finita de passos, descritas de forma não ambígua, que corretamente resolvem um problema. Então você pode descrever esses passos em português, ou em pseudocódigo, que é o que a gente vai usar nessa disciplina, ou até mesmo em alguma mais próxima de uma linguagem de programação, né? Sem pegar em tantos detalhes dessa linguagem. Então a gente, aqui eu não vou cobrar nenhuma linguagem de programação específica, a gente não vai implementar nada, né? Não vai ter esse tipo de atividade aqui, mas a gente vai comentar bastante sobre implementação, por mais que a gente não realmente faça isso. Por que a gente resolve analisar algoritmos, né? Porque a análise permite que a gente possa prever comportamento e desempenho sem que seja necessário implementar esse algoritmo em um dispositivo específico. Em primeiro lugar, porque quando a gente vai implementar realmente algum programa, né? A gente acaba gastando muito tempo com detalhes de programação, detalhes de implementação. Você tem que aprender alguma coisa sobre aquela linguagem, você vai perder tempo porque você acessou a memória de forma incorreta, e isso não é o nosso foco aqui, tá? Em segundo lugar também, porque quando a gente vai resolver algum problema, em geral a gente tem várias soluções, a gente consegue pensar em mais de uma forma de resolver esse problema. E aí você vai querer escolher qual delas você vai de fato usar para resolver o seu problema. E a gente não está querendo implementar todas essas fórmulas para poder testar qual gasta menos tempo ou qual gasta menos memória, porque isso demanda muito tempo, né? E como eu disse, você vai acabar perdendo o foco e prestando atenção mais em detalhes de implementação. Quando você tem várias opções de solução, você pode analisar todas elas e escolher sem gastar tempo implementando. Então esse vai ser o nosso foco aqui. Aprender a resolver problemas, aprender a ter várias técnicas de solução de um mesmo problema, e aprender a escolher qual delas é a melhor antes de perder tempo com a implementação. Bom, e a nossa discussão sempre vai se basear em cima de algum problema, porque a gente está querendo resolver esses problemas, né? E um problema a gente sempre vai descrever com um conjunto de dados, que são dados na entrada e uma saída esperada, tá? E a gente vai começar com esse problema aqui bem simples, que é para a gente poder introduzir alguns tópicos importantes que a gente vai usar durante o curso. Então o problema da busca, a gente recebe três itens aqui, A, N e K. A é um vetor contendo N elementos, e K vai ser um número que a gente costuma chamar de chave de busca. Pausa um pouquinho aqui para a gente falar sobre essa notação aqui de vetor. Então eu vou usar sempre essa notação aqui com colchetes, dois números, né, com dois pontinhos entre eles, para indicar que da posição 1 até a posição N tem elementos ali, é esse o meu foco, né, da busca aí, são todos esses dados que eu tenho disponível. Outra notação que a gente vai poder usar bastante é de subvetor, né? Então eu posso usar aqui uma posição I, dois pontos, até uma posição J, para indicar aqui que eu tenho da posição I até a posição J para percorrer nesse vetor. Se por acaso o I for maior que J, então se eu falar, por exemplo, de um vetor posição 10 até a posição 3, isso não faz muito sentido, mas isso vai significar um vetor vazio, não tem elemento nenhum ali, tá? Então a gente sempre vai ter elementos válidos se o I for menor ou igual ao J, certo? Vetores são estruturas de dados bem simples, né, que a gente pode acessar um valor armazenado ali diretamente por meio de um número inteiro, né, pelo índice daquele número no vetor. Então o iésimo elemento do meu vetor vai estar na posição I e a gente pode acessar diretamente essa posição. Algumas linguagens de programação que vocês podem estar acostumados aí, né, usam vetores a partir da posição 0 e em alguns lugares a gente vai usar, mas aí vai ficar bem claro também, porque a gente vai escrever que o vetor vai a partir da posição 0 até uma posição N aí, tá? E aqui eu estou considerando que esse vetor, né, em qualquer posição I aí dele, esse elemento que está armazenado ali na posição I é qualquer coisa. Em geral é o que a gente chama de registro, né? Tem vários campos armazenados ali e aí eu vou acessar esses campos usando um ponto, né? Então pode ser, por exemplo, um vetor que armazena informação sobre pessoas e aí eu vou ter um campo nome, onde eu vou poder acessar o nome daquela pessoa que está armazenada na posição I. Vai ter algum campo chave, que é um campo numérico, que vai ser um campo único para cada uma dessas posições. Por exemplo, no caso de pessoas, poderia ser o CPF, porque cada pessoa tem um único CPF. O importante é você ter algum campo ali que diferencie, né, os elementos entre si. Na maioria dos exemplos, a gente só vai representar as chaves aqui. Então nesse... Eu estou representando aqui um vetor A com nove posições e os números que estão aparecendo aqui são as chaves. Você poderia imaginar que esse é um vetor de inteiros, né? Eu não precisaria ter um campo chave ali. O elemento que está na posição I diretamente já é um número inteiro. Tudo que a gente vai fazer vai funcionar de qualquer forma, tá? Qual é o objetivo desse problema? Então, encontrar uma posição I de um elemento cuja chave é igual a K, se esse elemento existir, né? Ou encontrar o valor menos 1, né? Devolver aí o valor menos 1, caso não exista, então, um elemento com a chave K no vetor. Então se eu recebo essa instância aqui, né? O vetor A, com esses números aqui como chave, né? E eu recebo a chave de busca 27, o meu... Qualquer solução que eu encontre para esse problema aqui vai ter que devolver a posição 6, porque o elemento 27 está ali. Se eu recebo a entrada aqui, o mesmo vetor agora, só que com uma chave diferente, 2, a solução aqui vai ser menos 1, porque o 2 não está presente nesse vetor, certo? Então isso é uma coisa importante. Você recebeu um problema para trabalhar? Crie instâncias, né? Veja se você realmente entendeu qual é a entrada, qual é a saída esperada, tá? Por mais simples que seja o problema aqui, eu sempre vou fazer dessa forma. Vou dar uma entrada, vou dar a descrição do problema e vou dar alguns exemplos para a gente entender certinho qual é aquele problema. Bom, como esse problema é bastante simples, é o primeiro que a gente vê basicamente quando está aprendendo vetores em qualquer curso de introdutório de programação, eu já vou pular aqui para a solução, tá? Então eu tenho aqui a descrição em pseudocódigo do algoritmo que eu vou comentar e eu tenho aqui a ideia em português desse algoritmo. Então quando a gente apresenta uma solução também para alguém, né? Para um professor, para um chefe aí, não é legal você só dar o pseudocódigo ou só dar o código para aquela pessoa e toma e se vira, né? Porque você pensou naquilo, você sabe por que tem aquele laço, por que tem aquele teste. Então é sempre importante você descrever a ideia em português daquele algoritmo, tá? Então a gente vai treinar esse tipo de coisa também durante o curso. Eu não quero ver só o pseudocódigo, eu quero ver qual é a ideia, tá? E a ideia em geral não vai envolver detalhes. Você não... A ideia do algoritmo da busca linear não é faça um valor I igual a um, faça um laço enquanto... Isso não é ideia, isso é você ler o pseudocódigo, tá? A ideia é a seguinte, percorra o vetor analisando cada posição I. Se naquela posição I, né? O campo chave for igual a K, beleza, encontrou e devolve I. Se percorrer o vetor todo e nenhum elemento com uma chave igual a K existe, devolve menos 1. Então vejam que na descrição da ideia em nenhum momento eu falei faça uma variável I e receber o valor 1, faça um laço enquanto testando se o I é menor ou igual a N. Você não está lendo o seu pseudocódigo, né? Quando você está falando da ideia de um algoritmo, tá? A ideia é algo bem mais alto nível. Então, dessa ideia, eu faço essa implementação. A partir da ideia, eu consigo entender que esse laço vai estar percorrendo todas as posições do vetor, né? Esse laço está verificando se o que está no campo chave é igual ou não a K. Se não for, você incrementa a sua variável I para você poder olhar para a próxima posição, tá? Tanto que essa ideia aqui eu poderia implementar de outra forma. Eu poderia fazer a minha variável I começar na posição N. Enquanto I fosse maior do que 1, eu vou decrementando a minha variável I. Continuo percorrendo o vetor, tá? Então, a ideia realmente é um pouco diferente da implementação. Só que a ideia te ajuda a entender a implementação. Por isso que ela é importante, é sempre importante vir junto de um algoritmo qual é a ideia dele. Então, basicamente, é isso que o nosso algoritmo está fazendo, né? Ele está incrementando uma variável I aí enquanto ele puder, né? Enquanto ele tiver posições disponíveis no vetor para isso e enquanto ele não encontrar, de fato, a chave. Então, esse aqui, esse teste, né? Tem duas condições. Eu posso parar esse teste porque eu estourei a quantidade de índices possíveis no meu vetor ou, então, porque eu encontrei a chave. Então, quando esse laço acabar, aqui na linha 4, eu ainda vou fazer esse teste. Será que ele parou? Porque eu ainda tenho posições válidas, mas eu encontrei a chave? Se for esse o caso, então devolve I, certo? Se não, aqui na linha 6, certamente a gente terminou o laço enquanto aqui da linha 2 porque I ficou maior do que N. Então, devolve menos 1 porque não encontrou o elemento, tá? Bom, terminei de fazer um algoritmo. Então, eu expliquei qual é a ideia dele, escrevi ali o seu do cônjigo. A primeira coisa que você tem que tentar fazer também é convencer a pessoa de que, o seu ouvinte, né? De que esse algoritmo está correto, tá? Então, a gente consegue aqui com a busca linear, porque ela é bem simples, né? A gente até consegue convencer de que isso aqui realmente vai encontrar o elemento se ele existir, né? Que eu só consigo devolver o menos 1 se o elemento não existir. Não é possível você devolver menos 1 e o elemento estar lá, que seria um erro, né? Mas é bem simples, então, na busca, porque você fala, olha, eu sou percorrendo o vetor todo. Se eu percorri o vetor inteiro e não achei a chave, é porque ela realmente não existe. A gente vai ver formas formais, né, de descrever por que o algoritmo funciona, mas por enquanto eu vou deixar com uma crença aqui, né? É fácil acreditar que ela resolve o problema. E aí, por resolve, é essa coisa, né? Qualquer vetor que você me passar, qualquer chave que você me passar, eu vou te devolver a posição correta se aquele elemento existir. Se o elemento não existir, eu vou devolver menos 1, né? Não tem chance de eu devolver menos 1 e o elemento existir. Não tem chance de eu devolver um índice do vetor e o elemento não existir, né? É isso que a gente vai precisar formalizar depois para provar que esse algoritmo está correto. Por enquanto eu vou deixar assim, porque isso vai ser visto nas próximas aulas, tá? Bom, vamos ver outro problema relacionado aqui para continuar a nossa discussão, tá? Agora a gente está querendo buscar ainda coisas, mas agora em dados ordenados, tá? Então a gente continua recebendo 3 coisas, um vetor A com N elementos e um valor K, que é um número, né? Só que as chaves dos elementos que estão armazenados aí no nosso vetor estão em ordem crescente. Como chave é um campo que está ali para diferenciar cada elemento, né? Eu posso assumir que as chaves são todas diferentes entre si. Então quando os elementos estão em ordem, quando essas chaves estão em ordem crescente, eu posso dizer que a chave que está na posição I é estritamente menor do que a chave que está na posição I mais 1, tá? Nossa intenção, então, é continuar procurando a posição daquele elemento com chave K, se esse elemento existir, ou menos 1, caso contrário, né? Então agora a gente tem um pouquinho mais de informação sobre o nosso vetor, né? Os elementos ali estão em ordem crescente, as chaves, né? Estão em ordem crescente. Então o que isso nos diz, né? Que qualquer posição que você olhar aqui do seu vetor, todos os elementos à esquerda dessa posição são menores do que a chave, né? As chaves dos elementos à esquerda são menores do que a chave daquela posição, que por sua vez é menor do que as chaves que estiverem à direita, tá? Então isso é válido para qualquer chave em qualquer posição. Tudo que está à esquerda é menor do que aquela posição, é a chave daquela posição, e tudo que está à direita é maior, certo? Então aqui novamente, né, se a gente recebe essa entrada I1K igual a 27, a gente tem que responder 6, porque esse elemento existe, e se a gente receber a chave 2, a gente tem que responder menos 1, porque a chave 2 não existe, tá? Bom, e aí você recebeu um problema novo, entendeu aquele problema? Como é que a gente começa a resolver, né? Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é pensar se qualquer coisa que a gente já viu na vida não pode servir ali, não pode ser útil para a gente, né, para resolver esse problema. Então a gente acabou de ver um algoritmo que resolve o problema de busca. Agora a gente está querendo criar algo que resolva a busca quando as chaves estão em ordem. Será que não dá para reaproveitar aquele algoritmo que a gente já viu? Sim, né? Aquele problema resolve a busca em qualquer vetor, em particular, em um vetor que as chaves estiverem ordenadas, ele também vai ter que resolver, certo? Então continuando, é fácil acreditar, porque a gente ainda não provou formalmente, mas quando o algoritmo é muito simples, a gente pode só tentar argumentar de forma simples também. Bom, é fácil então acreditar que aquele algoritmo busca linear resolve o nosso problema. Só que quando a gente começa a experimentar melhor esse algoritmo, fazer mais testes, a gente começa a perceber que ele não é tão esperto assim, porque afinal de contas agora a gente tem mais informação sobre a entrada, né? Meu vetor está com as chaves ordenadas. Então se eu estiver procurando, por exemplo, pela chave 2 aqui, se ela estivesse nesse vetor, né, ela deveria estar logo aqui depois do menos 1, na posição 3. O algoritmo da busca linear que a gente viu só vai perceber que o 2 não está ali no vetor depois que ele percorrer todos os elementos do vetor, né, e de fato perceber que ele não está lá. Só que se eu olhar aqui para a posição 3 e ver que tem um 3 armazenado ali e eu não encontrei o 2 ainda, olha, não tem nem por que você continuar olhando, né, porque afinal de contas, se o 3 está na posição 3 e o outro vetor está em ordem, todo mundo que está à direita só pode ser maior do que 3, não tem chance do 2 estar ali, né? A gente pode começar a entender melhor a estrutura do problema para criar novas soluções, tá? Então, eu já tenho um algoritmo que resolve e estou agora pensando em uma outra solução, né, que é um próximo passo natural. Você criou algo para resolver o seu problema, a sua próxima pergunta é mas será que não dá para fazer algo melhor? Eu acabei de mostrar um exemplo onde a busca linear pode ser bem ruim, né? Imagina que esse vetor aqui tivesse 1 milhão de entradas, com esses mesmos números aqui no começo. Eu ia precisar na busca linear percorrer todos os 1 milhão de números ali para ela perceber que o 2 não existe, sendo que eu poderia fazer algo mais esperto e parar de buscar assim que eu vi o 3, tá? Pois, a partir dessa discussão a gente pode pensar nessa nova ideia de algoritmo aqui, né? Faça como na busca linear, porém pare assim que a chave que você está olhando, né, porque você vai olhando chave por chave do seu vetor, assim que essa chave ficar maior do que o valor que você está buscando, pois não é possível que o elemento esteja à direita de uma posição, tá? Então, com essa explicação você já está quase convencendo o seu ouvinte de que isso aqui vai funcionar mesmo, tá? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Ou eu vou formalizar bem certinho porque o meu algoritmo funciona, ou no mínimo eu vou tentar descrever a ideia bem para que aquela pessoa confie que aquilo já está funcionando, tá? Com essa pequena mudança aqui, né, se vocês lembrarem a única diferença é que aqui era um valor era um símbolo de diferente lá na busca linear agora nesse novo algoritmo que eu estou chamando de busca linear em ordem essa é a única diferença, né? Eu paro a busca assim que a minha chave que eu perceber que a chave não pode estar no vetor o resto continua igual, tá? E aí, de novo é fácil perceber e acreditar, né que esse algoritmo aqui resolve o problema, tá? A gente vai formalizar isso depois. Será que esse algoritmo resolve o problema busca anterior? Então, esse aqui eu sei que resolve a busca quando as chaves estão em ordem mas ele não vai resolver o problema anterior da busca, né? Imagina que você tenha o vetor A aí com os elementos 5, 4, 1, 7, 9 e você está procurando pelo valor 1 pela chave 1, né? Bom, este algoritmo aqui da busca linear em ordem ele vai olhar aqui para o elemento 5 que está na posição 1 a sua chave K que é 1, né? Ela não é maior do que 5 ela é menor portanto o primeiro teste que você fizer ele já vai falhar ele vai vir aqui para essa linha 4 ah, I é menor ou igual a N mas o valor que está na posição 1 que eu parei ali na posição 1 com o I valendo 1 não é igual ao meu K que é 1 então eu devolvo menos 1 esse algoritmo vai dizer que o 1 não existe nesse vetor mas ele existe, né? Então, veja para convencer alguém de que um algoritmo não resolve um problema basta você dar uma instância específica menor que ela seja, né? onde aquele algoritmo vai falhar quando a gente diz que o algoritmo resolve aí tem que ter um formalismo um pouco mais complexo porque você está falando qualquer que seja a entrada e aí você tem uma infinidade de valores possíveis de entrada para aquele algoritmo vai ter que funcionar, né? E aqui eu deixei uma interrogação, né? porque será que estou dizendo que um algoritmo é melhor mas será que ele é? O que significa ser melhor, né? Vai ficar aqui por enquanto as interrogações porque a gente ainda não tem vocabulário suficiente para dizer se ele é melhor ou não mas é algo que a gente vai ver nas próximas aulas agora quando a gente tem as chaves do nosso vetor em ordem tem um algoritmo que é ainda melhor do que esse último que eu mostrei de novo a gente ainda não tem vocabulário para dizer porquê que ele é ainda melhor mas ele é, tá? A ideia aqui é a seguinte se as chaves então estão em ordem, né? Compare K sua chave de busca, né? com a chave do elemento central, tá? Então eu simplifiquei aqui imagina que o N é par, tá? E fiz só N sobre 2 se não fosse esse o caso a gente teria que tomar um pouquinho mais de cuidado talvez fazer piso ou teto de N sobre 2 para ter um número inteiro porque índices são números inteiros mas enfim compare K com a chave do elemento que está armazenado no centro ali do seu vetor, certo? Só tem 3 possibilidades ou elas são iguais e aí você encontrou a sua chave e o seu elemento é ótimo ou elas são diferentes e o caso delas serem diferentes pode ser porque é maior ou menor se a sua chave de busca é menor do que a chave do elemento central então a única chance do elemento com chave K existir no seu vetor é ele estando estando à esquerda da posição N sobre 2 se ele não está na posição N sobre 2 mas é menor ele só pode estar à esquerda porque as chaves estão em ordem se ele for maior se a chave for maior então a única chance dele existir ali é ele estando à direita a partir da posição N sobre 2 mais 1 então com isso a gente a gente acaba diminuindo o nosso espaço de busca pela metade antes eu tinha a chance da minha chave estar em qualquer uma das N posições do vetor quando eu descarto isso aqui se é maior ou menor eu acabo olha ela só tem chance de estar em metade ali desse vetor então isso acaba se tornando muito bom para resolver o problema e aí esse é o algoritmo de busca binária também bastante clássico binário porque você vai para um lado ou outro ali do seu vetor fazendo essas buscas então qual é a ideia desse algoritmo a cada interação você considera que está procurando o elemento de chave K no subvetor da posição ESC até a posição DIR ou seja inicialmente você vai querer procurar entre a posição 1 e a posição N certo? mas a cada momento você está sempre procurando entre ESC e DIR você compara com a posição do meio desse vetor e atualiza ESC ou DIR de acordo eu escrevi aqui um pouquinho mais enxuto mas a ideia é aquela lá de cima compara se é maior se é menor se é igual e atualiza as variáveis e aí a descrição certinha está aqui no pseudocódigo então você descrevendo essa ideia descrevendo essa ideia anterior aqui de você vai olhar para metade para uma metade ou outra metade isso mais seguindo do pseudocódigo perfeito todo mundo consegue entender o que está acontecendo tá? então vamos ver aqui o pseudocódigo começa então com ESC igual a 1 e D igual a N tenho todo o vetor para buscar enquanto tiver elementos ali enquanto ESC for menor do que DIR calcula a posição do meio piso de ESC maior de DIR sobre 2 se o elemento K for maior do que a chave que está ali naquela posição do meio então atualiza a sua posição ESC ou seja se a gente está aqui com o nosso vetor ESC está aqui DIR está aqui e a posição do meio está mais ou menos por aqui se o elemento da chave K se o elemento de busca K é maior do que a chave do meio esse elemento só pode estar para essa metade então eu vou atualizar o meu ESC para ser essa próxima posição aqui então agora basta que eu procure nesta metade de forma equivalente se K for menor ou igual a chave do meio então eu atualizo o DIR para o meio passo a olhar só para a metade da esquerda bom se a gente terminou este laço então é porque ESC ficou maior ou igual a DIR o teste aqui falhou e é por isso que a gente terminou se a chave que estiver ali na posição ESC for igual ao valor que eu estou buscando então devolve aquela posição encontrei se não devolve menos 1 então veja agora ficou um pouquinho menos claro ou menos fácil menos óbvio de entender porque que esse algoritmo funciona será que ele realmente resolve esse problema por que que eu estou usando a posição ESC aqui depois que eu saio do do laço se ESC fica maior igual a DIR é o motivo esse é realmente o motivo do laço enquanto ter parado por que que eu não olho para a posição DIR por que que eu estou olhando para a posição ESC então esse tipo de coisa a gente explica melhor quando a gente formaliza mais a demonstração de por que que ele funciona tá então de novo por enquanto acreditem em que esse algoritmo aqui funciona mas a gente vai ver vocabulário para provar que ele funciona de verdade bom agora que a gente tem esses três algoritmos a busca linear a busca linear em ordem e a busca binária e eu disse para vocês que eles resolvem o problema vejam que os três resolvem o problema da busca em dados ordenados né a busca linear resolve o problema de busca sozinho mas os três resolvem o problema da busca em dados ordenados então a gente tem três algoritmos para resolver o mesmo problema qual deles que a gente escolhe para resolver qual desses algoritmos é o melhor dos três como que a gente resolve esse tipo de pergunta né como que a gente responde esse tipo de pergunta a gente vai ver isso então nas próximas aulas e é o vocabulário que a gente vai usar no decorrer do curso tá bom e aí